Isca Loba Loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket. E um experimento que mede a gravidade a uma distância extremamente curta pode revelar os segredos de possíveis dimensões extras. Pesquisadores lá da terra de Dragon Ball, o Japão, usaram o feixe de luz de nêutrons de maior intensidade do mundo, localizado no complexo de pesquisa e aceleradores de prótons, ou J-Park, que parece o nome de Parkinho, mas não é Parkinho, para observar interações gravitacionais de apenas 0,1 nanômetros. De acordo com a lei da gravitação universal de Newton, a força gravitacional entre dois objetos é proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de distância entre eles. Isso é conhecido como a lei do inverso do quadrado. Podemos observar isso em grandes escalas, ou seja, através de objetos no universo, como os que orbitam o Sol. Também vimos que isso vale até menos de um milímetro. Essa experiência, no entanto, nos fornece uma nova visão sobre o que acontece a nível quântico. Segundo os cientistas, há numerosos efeitos sugeridos pelas teorias da gravidade aceitas em distâncias curtas que poderiam ser confirmadas por experimentos, estendendo com sucesso o alcance de busca por uma gravidade exótica para distâncias curtas de cerca de 0,1 nanômetro. O experimento conseguiu demonstrar a mais alta sensibilidade relatada até hoje, produzindo dados experimentais que ajudarão a desvendar as propostas. O J-Park é uma série de aceleradores de prótons que esmagam feixes de prótons na velocidade da luz. Seus feixes de nêutrons têm a mais alta intensidade do mundo, usando pulsos de feixes de prótons para atingir a sua alta intensidade. Nesse experimento, pulsos de nêutrons foram disparados em uma câmara cheia de gás de hélio ou xenônio. Os pesquisadores mediram o quanto tempo os nêutrons levaram para viajar através do gás e também observaram o quanto que eles se espalharam. Com base nesse espalhamento, eles descobriram que nenhuma força inexplicável estava agindo sobre os nêutrons, abaixo de 0,1 nanômetro. Em outras palavras, este parecia ser o limite inferior do qual a gravidade funciona, o que é bastante impressionante. A equipe também observou que isso ajudará a esclarecer se o espaço em que vivemos está limitado a três dimensões. Segundo a teoria das cordas, todas as dimensões estão agrupadas em um espaço muito minúsculo. Como a gravidade não é tão forte quanto as outras forças, ela vaza para outras dimensões, e os cientistas esperam poder observar os efeitos disso. O modelo de dimensões extra-grande, conhecido pela sigla em inglês LED, é famoso devido a sua característica única de dar uma explicação simples para a extrema fraqueza da gravidade em comparação às outras interações fundamentais. O uso dos nêutrons permite observar essas interações em distâncias muito mais curtas, e com isso, investigá-las mais de perto. Já pensou se confirmam outras dimensões? As que temos hoje já nos dão uma baita dor de cabeça. Obrigado. 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 Obrigado.